Música A CPI da Bike realizou reunião com a Rio Ônibus para discutir ações que melhorem as condições de segurança entre rodoviários e ciclistas com as novas ciclovias na cidade. A reunião na sala de comissões da Câmara Municipal foi mediada pelo vereador Jefferson Moura, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bikes. Com a presença de representantes da Rio Ônibus e do Meio Ambiente, do Corpo Técnico da CPI, a reunião foi sobre ações propositivas que garantam as ciclovias como modais de transporte seguro no Rio, como já é nas principais cidades do mundo. A educação no trânsito também foi discutida. O pessoal da Rio Ônibus explicou o programa Motorista Amigo do Ciclista, já com ações efetivas na cidade. Estamos investindo muito na formação dos nossos motoristas, no sentido de respeitar os ciclistas na via, onde todos nós temos que conviver harmoniosamente. Outro ponto discutido foi a ciclovia das Laranjeiras, onde 175 rodoviários de seis linhas de ônibus, que utilizam o terminal do Cosme Velho, já receberam instruções sobre as várias medidas de segurança entre rodoviários e cicloviários na nova ciclovia a ser inaugurada. O CPI das Bikes está trazendo o que a gente considera uma conquista, pensando a segurança nas suas múltiplas dimensões, a segurança no trânsito, a harmonia entre os ciclistas e os condutores de veículos automotores, em especial os ônibus na cidade do Rio de Janeiro, é fundamental. Legenda Adriana Zanotto